Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada galera Bem vindos ao canal Kawaso Xtreme Esse vídeo eu vou fazer um unboxing Dois produtos da Shopee No caso Dois produtos mais esperados Até agora E depois da vinheta Com o TUTURO Chegou os dois produtos da Shopee Os dois que eu estava mais esperando Está meio aberto Pronto para não demorar Tanto o unboxing Tanto o vídeo O primeiro que eu vou abrir É esse aqui Ele veio bem embalado Ele conseguiu Que é a Olha, mais ou menos Que é a faixa térmica GD900 Aqui Deixa focar Deixa focar E GD900 GD900 Essa Faixa térmica Aqui tem 30 gramas Vou comprar Não tem um dia Depois eu vou botar Pro direitinho Essa faixa térmica É ótima para você colocar No videogame Notebook Computador Onde tiver Dissipação de calor Você coloca ela Entendeu Menos em transistores Assim Daquele tipo Entre as perninhas Mais complicado Que você usa da branca Mas Para os que você tem Que botar um ventilador Em cima Ou Que tem um A dissipação Seja diferente Que você chegue lá E você vê que tem uma faixa térmica Dessa cor Prata Você usa dela Dessa aqui Beleza? Vou deixar o link na descrição O link do vendedor Beleza? O segundo produto Ah não Vamos abri-la aqui Para ver Para a consistência E agora Porque Ela veio Mas não Aqui está meio fechada ainda Vamos abrir Ver também Se é fácil de abrir Vamos ver Tudo aqui Já esquecendo Aqui é um unboxing Não é só uma apresentação Não é um preview Não é? Unboxing Pronto Abri Vamos ver Aqui abre Aqui está A pasta térmica GD900 Lembrando que essa pasta térmica aqui Se você for pegar e tocar ela Usa uma espátula Que eu já Eu vou usar Uma espatulazinha pequenininha Que geralmente vende Uma coisa onde tem festa E sabe Beleza? Deixar a pasta térmica ali Deixar ela até aqui Que é um pouco Que a câmera fora O outro produto É nada mais ou menos Que as plaquinhas De decoração Veio neste Paninho Bem embalado Para protegê-las Esse é o tamanho Eu vou até usar ele Para forrar outro E E aqui estão as plaquinhas Que elas E aí Para vocês verem Anúncio Ou na descrição do vídeo Vai ter Do anúncio Desses produtos E lembrando Se tiver atraso Ou alguma coisa Vocês preguem Entre no site governo.gov E mande reclamação E também No O próprio site Desconhecido E mande direto Providoria Que até acelera mais Caso tenha atraso Porque Tem vezes que eles atrasam Um pouco Valeu galera Valeu Não se esqueçam De se inscrever no canal Deixar aquele like Beleza? É Compartir o vídeo Nas suas redes sociais E Dar uma dica De outros vídeos Que vocês querem ver Aqui no canal É só dizer aí Estamos aí Vou fazer um vídeo Essa semana Dando um grau Naquela criança Ali Com aquela caixinha Ali E aquele suporte Que está o note ali Beleza? Breve Só estou esperando Não ter dinheiro Para comprar as peças Beleza? Valeu, valeu Tchau, tchau Fique com Deus Até a próxima E fui!